Fala, Rampages! Beleza? Azulvo BR trazendo mais um vídeo aí pra vocês de Pokémon GO. E olha lá, Rampages, vamos fazer aí a nossa batalha, nossos PVP aí com os manitos, velho. Então, antes de mais nada, você que tá chegando agora e é novo, se inscreva aí no canal e seja muito bem-vindo, beleza? Então, Rampages, vamos lá fazer a batalhazinha aí na Copa de 500 de Poder, mano. Essa batalha aqui, mano, é muito top, mano. Agora, Rampages, na verdade, né, mano, acabou o choro, né, mano? Por que acabou o choro? Porque a galera não pode falar mais, ah, não tem o Pokémon de 1500 pra batalhar, não tem o Pokémon de 2500 e bababá, né, mano? Então, mano, acabou o choro, Rampages. Então, Copa Alimental aqui tá vindo pra deixar todo mundo feliz, né? Então, aí, são três elementos, né? Água, planta e fogo. E não pode ser Pokémon evoluídos, né? Muito top, mano. Então, vamos lá, Rampages. Aqui é o meu time, beleza? É o Darumaka, né? O Trico e a Chicorita, mano. Então, esse time aqui é o time que eu tô passando o Vapo e pode ser que agora dê ruim, né, mano? Porque eu tô gravando, né? Sempre quando eu gravo, dá ruim, mano. Então, vamos lá, então, fazer a nossa batalhazinha. Rampage, deixa o like, mano. Deixa o like aí. E deixa o like aí. Vai ter 80% de pegar um Shiny, beleza? Então, olha lá, hein, mano. Deixa o like. Vamos lá, velho. A internet tá minha Troll também. Vamos lá. Aqui leva desvantagem, né? Mas eu já troco aqui, pá. Bom, aqui, acho que eu vou meter um escudão, porque eu não quero perder a Chicorita, né, mano? Então, cada dependente do tapa que você levar um ataque carregado aqui é praticamente Hit Kill. Ixi, mano, o maluco colocou o Pokémon do fogo lá. Me quebrou, negão. Bom, já tomou mais de minha barra aí. Bom, se ele não defender, ele vai perder o Pokémon dele, né? Então, ele vai ter que defender, mano. Do que eu esperava. Agora, negão, o que eu vou fazer? Coloco o Pokémon da água, o Dermunk, mano. Entendeu? Eu acho que eu vou colocar o Dermunk. Mas não queria usar o ataque carregado, mano. Eu poderia ter usado o ataque carregado nele. Mas de boa, de boa. Tá de boa. Mano, vocês pensam... Nos outros vídeos, eu fazendo uma batalha assim, ó. Eu dando uns tap na... Na... Puxa, eu troquei. Ah, não. Eu não troquei não, pô. Eu morri, viado. Ixi, agora, mano. Eu lascou, mano. No teu escudo tem nada que eu lascou, mano. Toma, pá. Hit Kill. Aí vocês pensam, mano. Que eu tô espancando a tela. Eu não tô, não, mano. Eu não tô, não, mano. É que o microfone é muito sensível aqui, tá ligado? Eu acho que acabou pra nós, né, filho? Eu acho que essa aqui deu ruim pra nós. Mas beleza. Não tem problema, não. A gente... A gente alcança. É, a gente alcança. Vá se... Vá se ler no... 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 Ótima batalha. Vamos lá. Temos mais quatro tentativas, mano. Quatro tentativas. Vou colocar... Vou deixar o Trico agora de começo mesmo. Vamos ver. Deixar o Tricozinho de começo. Eu acho que vai dar bom. Deu... Deu... Deu B.O., mano. É pra mim ter trocado de começo, né, mano? Mas... Fui teimoso. Ó, vou colocar o Deiromanca aqui, ó. Nossa Senhora. Engoli, mano. Engoli pro Bassaldo já. Nossa, velho. Ai, ai, ai. Coitado do cara, mano. Olha. Eu vou usar nem o ataque carregado, mano. Não vou nem usar o ataque carregado. Só o ataque básico, mano. Coitado, mano. Coitado desse cara. Coitado. Ai, ai. Beleza, beleza. Isso aqui foi meio café com leite, né? Foi meio café com leite. Iniciante, menino. Iniciante. Vamos lá. Próximo. Vamos lá. Tomo uma batalha. Uma batalha a gente venceu e a outra a gente perdeu. Então tá tudo empatado um a um. Aqui o menino. Ó, já é nível 4, pá. Já deve conhecer já dos Paranauê já, né, mano? Vamos lá. Eu já começo já dando um tap já, antes de começar a batalha, mano. Aqui, ó. Olha a legzinha que dá, mano. Tem o colocador 1, ó. Ah, cara, mas já? Quer tá carregado rápido, mano? Que safando. Ah, mano. Me quedou, né, mano? E esse menino aqui, pelo menos, não entende dos Paranauê, mano. Me quedou. Ah, me quedou, mano. E agora? Ah, me quedou, mano. Caralho, mano. Caralho. Eu não vou defender, não, mano. Ah, calma aí, mano. Você acha que... Você acha que tá bafando, né? Você acha que tá bafando, né? Com esse pato velho seu ali. Vai, cara. Calma aí, mano. Agora você não vai defender, que eu tô ligado. Defendeu! Paparel! Não vou. Não vou usar o meu Scooter. Você acha que eu sou bobo, mano? Não sou bobo, não. O ataque diminuiu, viu? Lascou, mano. Nosso ataque tá... Tá nerfado. Olha o meus cachorros ainda pra ajudar. Ah, mano. Não era pra mim usar o ataque carregado. Minha internet falhou, mano. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Fomos... Fomos calterados pela internet. Não vou usar, não. Ah, mano. Nós já tá perdendo, né, mano? A gente só deu o Trico. O Trico não vai fazer grandes coisas aqui, não. E ainda o negro ligando. Enquanto você começa a gravar, mano, acontece cada coisa inexplicável. Vamos ver o que é isso. Fomos calterados pelo meu cachorro e pela minha internet, mano. Tá de boa, tá de boa. Ganhamos uma e perdemos duas, mano. Na verdade, a gente foi calterado... A gente não perdeu pro cara, né, mano? A gente perdeu pelo... Pelo counter da internet. A internet falhou, mano. Ah, não, mano. Nós vamos deixar a Chikurita de primeiro, mano. Vamos lá. Temos mais duas... Mais duas batalhas. Mano, essa batalha aqui... Eu vou chamar de copinha, tá? Beijo. Ó, tem. Deixa eu comentar aqui, ó. Ó, feio, ó. Essa copinha, mano. É muito top, mano. É muito top. Porque todo mundo participa, né, mano? Não tem, tipo... A galera que tá começando agora consegue participar. A galera que já tá um tempão já no jogo consegue participar. Então, enfim, né, mano? Caramba, que dano. Mano, o Groundly dá muito dano, né, mano? Eu vi uns Groundly aí, mano. Bravo, pesado. Pesadão. Principalmente os Shadow, mano. Ele é Shadow, né? Ah, ele é Shadow. Agora que eu vi, mano. Olha que sacado. Eu vi apelando mesmo, apelando. Ai, mano. Eu coloco todo mundo igual a água lá. Ficou com nós. Será que ele vai defender, mano? Acho que... Mano, eu acho que ele vai defender. Defender. Tá bom. Tiramos o escudo dele. Tá? O que a gente faz aqui, ó? Meu Deus. Mano, vamos meter as floritas aqui, mano. Acho que vai dar bom. Ah, deu bom, deu bom. Aham, 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 aham. Beleza. Tome. Ah, não defendeu, né? Quer, quer, quer segurar o último escudo, né? Tá bom, então. Então, água contra água. Olha esse Squirtle, mano. Aham. Olha esse Squirtle. De Ray-Ban. Mano, já era, né? Ah, ele tem mais um escudo, né? Acho que ele tem mais um escudo, rapaz. Eu acho que ele tem um escudo. Tem não, mano. Tem não, tio. Abraço. Aquele abraço, meu irmão. Gostei do seu Squirtle, mano. Muito top, velho. De Ray-Ban. Eu não acho que eu não tenho aquele Squirtle, não, mano. Eu acho que eu não tenho, não. Quem tiver e puder me dar, acho que não tem como passar, né? Acho que é Squirtle de evento, né? Sei lá, sei lá. Mas, enfim. Se der pra me passar, eu quero um desse aí, ó. Quem estiver assistindo. Live praticamente todos os dias, a partir da meia-noite. Aí a gente troca umas ideias lá. Bom, bora lá. Última. Última batalhazinha. 2x2, mano. Perdemos 2. E ganhamos 2. Tá tudo importado, meu irmão. Agora são... Aí a boa. Agora é a boa. Essa aqui vai decidir o nosso valor ou não, mano. Ultimamente, meu irmão. Mano, mano, mano. A internet aqui tá muito troll. Mas, mesmo assim, eu resolvi gravar pra vocês. Ó, ó. Ó como vai a pera. Caralho. Eu já perdi, mano. Eu nem vi, mano. Eu nem vi, mano. A internet tá muito... Tuca pingando, mano. Deixa eu ver, mano. Acho que eu não... Mano, eu vou defender porque, assim... Qualquer... Qualquer... Qualquer tapinha que eu tomar... Olha lá a outra fera chegando aí, gente. Minha filhota, mano. Minha filhota acordou, viu? Mano, será que a gente ganha? Deixa eu ver. Ela tá chegando, mano. Tá chegando. Minha filhota tá chegando. Tá dormindo, mano. Acho que... Tô falando muito alto. Acordei a fé lá, tá ligado? Mano... Do céu. Eu vou... Eu vou defender. Eu vou defender. Se eu matar, tá bom. Ah, os dois monstros estão juntos. Mano... Agora. É agora. Vixe Maria, mano. Logo ele, velho. Logo o Calter, mano. Ele veio com dois pokémon do fogo. Ah, cara. Não, mano. Ops, Grila, mano. Ele tinha um escurinho. A Karmadala tá cagando onde morrer, não. Deu tempo. Deu tempo. Deu tempo. Deu tempo. Eita, toma. Toma, meu distraído. Tudo calculado, Arrumpir. Tudo calculado, mano. Você tá doido, mano. Aqui foi tudo calculado. Vencemos aí, ó. Top. Mano, ele veio... Mano, eu não esperava, né, mano? Porque a galera vem com um pokémon de fogo, um de planta e um de água, né? Um de cada tipo. O malucão veio com o doido fogo, fi. Logo pra quebrar nós, mano. Tipo, pode dar muito bom pra ele, como pode dar muito ruim, mano. Tá ligado? Porque a gente não espera dois pokémon do mesmo tipo, mano. Vamos ver quem vai vir aqui de bom de recompensa. Ah, veio muito bom. Muito bom, né? Tá bom. Toma uma furtinha aí pra você ficar... Um sapato, então. Tá bom. Aí, ó. Pronto. Pronto. É. É, então tá aí, né, Rampejo. Ganhamos três e perdemos dois. Mano, era pra não ter ganhado pelo menos as quatro. Ganhado as quatro. O outro cara jogou bem. Mas a outra que eu perdi, uma que eu perdi lá, fui meio que alterado, mano, pra internet. Cês tão ligado, né? Minha internet, meio, meu, meu troco. Meu troco. Mas tá de boa. Deu pra ganhar três. Mesmo do jeito que tá, tá bom. Ó, subimos pro cinco, ó. E vamos subindo, mano. E vamos subindo. Minha filha ainda tá chegando, mano. Tá chegando a sala aí, mano. Beleza, Rampejo? Mano, acho que é isso, então. Batalhazinha aí, ó. Fiz cinco batalhas. Ganhamos três e perdemos duas. Se vocês gostaram desse vídeo aí, deixa o likezão, tá bom? Se vocês quiserem colar a partir da meia-noite nas lives aí, tá bom? Quatro dias da semana tem live e dois dias não. Então, se vocês colarem aí meia-noite e não tiver live é porque um desses dois dias é que não tem live, tá bom? Então, fique com Deus, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu e fui, mano.